Olá, estamos diretamente aqui na Escola Municipal de Saúde para mais um programa Compartilhando Conhecimento. Programa que faz parte da grade da Rede São Paulo Saudável e do Canal Profissional e que leva até você as principais tendências e informações do que está acontecendo em congressos e seminários. E hoje, dando sequência à nossa série, vamos falar então do 11º Congresso da Rede Unida, que aconteceu na cidade de Fortaleza entre os dias 10 e 13 de abril. O tema deste ano foi Girar Vida, Políticas e Existência a delicadeza da educação e do trabalho no cotidiano do FIS. Este evento reúne diversos profissionais, alunos, docentes e tem, na verdade, o grande objetivo da repactuação do Sistema Único de Saúde e, assim, do seu fortalecimento. E para nos contar um pouco do que aconteceu neste congresso, recebemos hoje, no nosso programa, Terezinha da Luz Alves Alveiro, assessora administrativa do Hospital Municipal Maternidade Escola da Vila Nova Cachoeirinha. Antes de mais nada, Terezinha, super obrigada por você ter... estar aqui conosco, no nosso programa. E eu passo, então, para a sua saudação inicial. Olá, Laura, muito obrigada pelo convite, né? Foi muito importante participar deste congresso, bastante interessante mesmo, foi a primeira vez que eu participei do congresso da Rede Unida. E agradeço muito vocês terem me convidado para vir aqui apresentar um pouco do que a gente viu lá. Terezinha, nós, na verdade, agradecemos muito porque, como as outras participantes desta série, você teve a oportunidade também de apresentar e levar um pouco do seu trabalho lá para a Rede Unida. Então, antes da gente contar um pouquinho do seu trabalho, eu queria que você falasse um pouco do congresso. O que você achou? Você falou que foi a primeira vez que você foi, este foi um modelo bastante interessante. Como é que você... O que você achou? Eu gostei bastante. Uma dinâmica, assim, que eu não tinha muito conhecimento, né? Que a gente, no primeiro dia, foram as oficinas, né? E depois, propriamente dito, começaram as palestras, a apresentação de trabalho. E acontecia tudo ao mesmo tempo. Eram várias salas, né? Do espaço, um espaço muito bom em Fortaleza, amplo, muito bem organizado. E as coisas aconteciam todas ao mesmo tempo. Eram várias salas. Às vezes, ficava até difícil de você escolher qual tema que você ia seguir, né? E, enfim, assim, trouxe bastante entrosamento, né? Que era a proposta mesmo do congresso. Que era essa troca de saberes. Eu acho que foi bastante, bastante positivo mesmo. Você sabe que eu também tive a oportunidade de estar lá, pela convite do ministério. E a gente viu, na verdade, a grande diversidade, né? Os alunos, né? O pessoal da academia, os gestores, os docentes. E essa integração, nessa perspectiva, né? De como a gente pode repactuar as nossas ações a partir das vivências e do que a academia traz, né? E levando os nossos trabalhos, é a oportunidade que a gente tem de mostrar a realidade, de fato, como se os acontecem. Bom, eu queria que você falasse um pouco da palestra que você mais gostou. Me parece que foi uma palestra da educação permanente. Foi isso mesmo? Exato. Eu gostei bastante dessa palestra. Que, na verdade, assim, já é um pouco do que a gente vem falando, né? Da importância de se trazer na formação dos profissionais às questões relativas à humanização, né? Então, a gente percebe, assim, que algumas universidades, né? Quando, por exemplo, a USP entrou com o curso de humanidade, de humanização, que é algum tempo atrás, né? E, assim, demandando que outras universidades comecem a pensar nesse tema para a formação dos seus alunos, né? Dos profissionais do futuro. Então, essa palestra trouxe um pouco assim, de a gente não se preocupar tanto com a estrutura das unidades de saúde. A gente, às vezes, fica tão preocupado com a estrutura de um hospital, de uma unidade de saúde, né? E, no entanto, às vezes, fica tão prejudicada a relação com o humano. Então, eles pressionam um pouco isso, da importância de você se preocupar com o outro. E aí, assim, de quanto estava... De quanto o Brasil estava aprendendo, conhecendo outros saberes, né? Com a relação da chegada dos médicos cubanos. Aí, contar o exemplo de uma médica, eu achei muito, muito interessante isso. Que a médica... Não, que quando ela chegava de manhã, ela tinha colocado a cadeira, que ela ia atender o paciente, ela atendia o paciente ao lado, e não atrás da mesa, né? Na frente da mesa. E aí, ela ia lá, tirava a cadeira e colocava de novo do lado dela, para ficar o paciente ao lado dela. E aí, no outro dia, organizavam a sala, lá estava a cadeira, do outro lado da mesa. Até que ela amarrou uma cadeira na outra. Eu acho isso muito interessante. Uma coisa para se pensar, né? Por que a gente tem que ter um anteparo, né? Uma barreira, né? Uma barreira para atender o nosso paciente, né? Por que a gente não pode conversar com ele, olho no olho, sabe? Como uma troca de saberes mesmo, né? Porque, às vezes, o paciente ensina coisas para a gente. Por que não? Claro, eu tento entender. É uma troca, né? Sim, sim. E você também comentou no seu relatório a médica que fez um pacto com as meninas da comunidade. O que foi esse pacto? Foi um trabalho também que foi apresentado dentro dessa roda. Foi, foi. Eu acho que, antes de mais nada, é interessante a gente esclarecer para quem está me assistindo que este modelo utilizado foi um modelo interessante, né? Onde você tinha os trabalhos, você fazia a sua apresentação, mas também você abria para o debate os trabalhos que tinham uma similaridade, não é? Isso, isso. Eles foram organizados por similaridade, né? Uhum. E aí, assim, todas as pessoas ficavam em rodas de conversa. Não tinha aquela de estar apresentando e um monte de cadeiras vendo a sua palestra. Não. O seu trabalho era em rodas de conversa mesmo. Uma coisa, assim, aparentemente informal, né? Mas que permitia a discussão do grupo bem... com bastante encruzamento. E essa médica, então, levou esse caso? Muito, mas ela era muito engraçada, assim... Tinha uma energia muito boa, né? Então, ela fez um trabalho com as adolescentes, né? E ela tinha uma liderança bastante importante e ela teve esse pacto com as meninas, né? Eu sei que até ela conta, na narrativa dela, de que tinha um homem lá, que batia uma mulher, e que elas aprontaram uma madriga para ele, sabe? das meninas juntas, do grupo. Então, mas era assim, ela fazia uma atuação muito importante dentro da comunidade, né? E evitava que aqueles casos de saúde, potenciais casos de saúde, dessem para o atendimento, né? Como a gravidez na adolescência, né? Vítimas de violência sexual. Então, é bem interessante, assim, a forma como ela adentrou a comunidade para fazer um processo de mudança, né? E, na verdade, é uma abertura de um canal de comunicação entre a comunidade e o serviço que está ali atendendo, né? Você está dentro de um hospital, né? Como é que você vê isso, essa possibilidade de inserção dentro da comunidade, sobre o seu aspecto, sobre o seu olhar? Então, a gente é um hospital que está muito próximo de periferia, né? Então, tem muitas adolescentes nessa situação. Eu acho que trouxe essa coisa, assim, da gente repensar a nossa posição, né? A gente, às vezes, fica muito dentro da unidade de saúde esperando a coisa vir, chegar para você tratar, para você cuidar, mas cuidar no aspecto de fazer manutenção corretiva, né? É uma noção reativa, né? Quando a gente fala de equipamento, a gente fala de manutenção corretiva. E aí, no caso, assim, o que se deveria focar seria na prevenção mesmo, né? De por que não conversar com essas meninas, de tentar trazer para... mostrar para elas as consequências, né? de algumas escolhas erradas, né? E, assim, às vezes, por falta de profissionais, às vezes, por falta de visão, às vezes, por outros motivos, né? Que a unidade de saúde, às vezes, tem, não consegue fazer esse trabalho fora. Acaba fazendo dentro, com grupos internos, já depois que elas são gestantes, né? Então, acho que chamou um pouco a atenção e falou assim, olha, peraí, não é melhor a gente ir lá fora, que a gente vai conseguir, no futuro, né? Um desmendamento melhor. E foi o que a médica apresentou. Essa possibilidade de você ter uma relação com adolescentes e na perspectiva do não engravidado, de ter uma relação saudável com o seu parceiro, nessa perspectiva. Então, fica aí a dica, né? Sim. Bom, é verdade. Bom, e aí, Terezinha, eu queria que você falasse do seu trabalho, né? O seu trabalho mostra de talentos, ferramentas de humanização, resgatando a autovalorização do profissional da saúde, né? O que que diz o seu trabalho? O que que conta da sua vivência dentro do hospital? Então, a gente acabou fazendo uma mostra de talentos no hospital. Acho importante contar um pouquinho sobre o que eu fiz a apresentação lá. Porque uma vez fazendo uma exposição sobre humanização, pretendia trabalhar de humanização no hospital, nós colocamos uma dinâmica, né? Para os nossos gerentes, que ela dizia assim, o que você faz inusitado, né? Que apresente, né? Diga esse teu nome, e o que você faz inusitado? E todas as vezes que apresentava. E eu diria que mais ou menos uns 80 pessoas no nosso workshop, né? Eu fui encarregado, gerente e tal, porque a gente queria discutir as questões de humanização, como a gente disse. E aí a gente começou a descobrir assim, que um cantava ópera, que o outro escalava, que o outro era catequista, que o outro andava de moto. E assim, e entre eles, eu acho assim, nossa, é, puxa! E assim, pessoas que viviam todos os dias junto, né? Uma relação de às vezes oito horas, e não se conheciam, né? Então, aí naquela, naquela perspectiva surgiu a ideia, puxa, né? Com tanta gente assim, um fazia crochê, outro picô, outro não sei o que, por que a gente não faz uma amostra de talentos no hospital, né? E aí foi nesse sentido. E a gente estava organizando a amostra, e uma médica ficou meio cimenta, né? Puxa, lida, vocês fazem, né? Trabalham em vários eventos, e agora a gente está na semana, no mês do câncer de mama, da prevenção do câncer de mama, e vocês não estão destacando a importância desse trabalho? Não, não. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma amostra de talentos dentro de um outubro cor-de-rosa, né? E aí a gente pediu para os funcionários, nas suas apresentações, fazerem uma peça cor-de-rosa, trazerem coisas cor-de-rosa, né? No meio delas. Então, nós temos a sorte de ter um corredor no hospital, que ele tem mais ou menos uns 50 metros de comprimento, uns 4, 5, 6 metros de largura, mais ou menos. Que é próximo à lavanderia, né? E aí a gente estendeu com tudo sem recurso, né? Porque a atividade ama o negócio. Então, mapas que estavam para baixo, alguns cavaletes, e a gente colocou umas placas de eucatex, jogamos um pano de cetim, cor-de-rosa, pedindo para fazer uma faixa, e acabou ficando uma coisa muito bonita, né? e a gente teve, assim, muito público, né? Adesão. Muito. Público, pelos funcionários que aderiram, e teve muita gente que quis ir visitar. Na ocasião, nós tínhamos algumas, tínhamos algumas funcionárias que tinham como talento de desfilar, ser modelo. E aí, uma parceria que na época nós fizemos, a gente fez um destírio de destírio de noiva, dentro dessa amostra. E a casa da gestante fica na ponta desse corredor, né? Aí, a gerente da casa da gestante, como não estava num horário de vicemia, de depressão arterial, permitiu que os pacientes ficassem ali assistindo. E a gente teve que até, e sem desistir, até mais perto da casa da gestante, para poderem virar as mães, né? Então, a gente percebeu que a gente cutucou o leão numa aula dois por dois, que tem ali muita coisa para ser feita, foi um dia muito bonito, tiveram alguns funcionários que contaram, né? E várias coisas assim, vários talentos, como eu disse. Aí, depois, então, no ano seguinte, nós já decidimos que ele tinha que ser no mês do câncer de mama, né? E também foi com o motivo Corzinha Rosa e com várias, né, ações com relação a isso também. Só que nós colocamos aí uma amostra dos talentos também, além das exposições de trabalhos, telas, trabalhos lindíssimos, né? E aí, de tudo, é muito legal porque você acaba misturando, que eu acho que é um pouco isso, né, que a Honra de Unida trouxe para a gente, né? De não tem médico, não tem agente de apoio, não tem agente de políticas públicas, tem gente, gente com talento, gente que segura a sua peteca na sua área, sabe? Gente que faz o SUS, foi muito, muito interessante, então, a gente tinha uma voluntária que pintava telas belíssimas, como nós chamamos uma médica ginecologista que também pintava telas belíssimas, então, aquilo foi muito agradável aos olhos, né? No segundo, como eu estava te falando, teve o segundo e aí a gente resolveu fazer uma amostra culinária também, aí nós pegamos uma mesa só, né? Essa eu ia me candidatar, viu, Terezinha? Nossa, foi muito legal, foi muito legal, eles adoraram, assim, a gente percebe pela repercussão na unidade, né? Os funcionários gostaram muito e aí é onde mais você percebe que todos somos iguais, né? Porque a gente teve uma coisa lá que era carne de jaca, que foi feita por um agente de apoio. Ai, que legal. Nossa, mas era fantástico, o próprio dele criar a vegetariana e ele fazia a partir da jaca, ele fez aquele carne louca que a gente faz, sabe? Ai, que legal. Ficou muito, muito, muito bom, né? Agora, Terezinha, esse trabalho que você desenvolve, que você, essa equipe, enfim, né? Quantos profissionais estão envolvidos que pensaram nessa questão da humanização? Como é que está organizado o hospital nesse sentido? O grupo de humanização deve contar nas humanizações de umas 15 pessoas, né? Então, e dão bastante suporte para qualquer ação de humanização que se faça no hospital. E você está fazendo, vocês fizeram esse trabalho há desde que ano? Então, é o segundo ano. Eu espero em terceiro ano. Então, você fez em 2012 e 2013. E agora a gente pode esperar para 2014. Já estão se organizando. Eu queria, a gente estava muito querendo ano passado, mas pelas questões jurídicas, não, você tem que ter cuidado das questões de maraca. Mas assim, a gente queria muito ter feito um desfilho de lingerie, mas assim, para as mulheres que têm que usar prótese, né? Porque assim, o câncer de mama, ele não diz assim, a mulher não pode ser bonita. Ela pode ser bonita, linda, né? Tem aí lenços, perucas, então a gente queria fazer um desfilho assim. E aí, por questões jurídicas, ano passado não deu certo. Quem sabe, senão a gente consegue fazer dentro desse monte de coisa, de talentos que os funcionários têm, né? Terezinha, você está falando isso, já está surgindo aqui algumas ideias. Deixa eu acabar o programa, eu quero conversar com você a respeito. Eu vou aproveitar para dar para você o livrinho de culinária que nós fizemos. Ah, que legal, super obrigada. Você sabe que eu sou nutricionista, né? Ah, que legal. É, então, olha, super obrigada. As nossas nutricionistas montaram uma bancadinha onde elas fizeram alguns sucos, né? Com misturas, uns cookies, né? Vou mostrar aqui para o pessoal focalizar. Olha que legal, né? Isso foi em 2013, então, o resultado... Olha que você dá uma... Dá uma olhadinha. Ah, que lindo. Então, tem assim, a receita, a foto da receita. Se a pessoa consegue focalizar, Ah, acho que sim. O nome de quem fez a receita, né? Ah, olha que legal aqui, olha. E aí, por que não deu para colocar a foto? Gui, vê se você consegue aqui focalizar, olha que legal que está. Então, tem a foto aqui, tem a receita, e aqui embaixo tem o nome da pessoa que fez o... Isso. A receita. Aí, na última página, se eu não me engano, apareceram as fotos dos funcionários que contribuíram. É o mínimo que a gente pode fazer. Nossa, muito legal. Então, Terezinha, a partir do que você está apontando para a gente, porque esse é o nosso objetivo no compartilhando, né? Eu acho que na rede São Paulo Saudável e no trabalho que a gente vem fazendo, que é socializar aquilo que tem dado certo, né? Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que a gente pode valorizar. Eu acho que a gente tem vários recursos de educação permanente que vocês podem acessar e facilitar, na verdade, esse trabalho que vocês fizeram de super qualidade e que eu tenho certeza que em 2014 a tendência é cada vez mais melhorar, né? Que é assim que a gente vai fazendo. Obrigada, viu? Vou levar com muito carinho para mim. Bom, Terezinha, outra coisa que eu queria que você falasse é o seguinte. Como a gente estava comentando, o trabalho você levou dentro de uma roda de conversa com outros trabalhos similares ao seu. O que que você... Se achou alguma outra experiência que você gostou, que tenha chamado a sua atenção durante a sua apresentação? Se tiveram umas coisas assim, está me vindo na cabeça uma coisa que aconteceu na minha roda de conversa que eu participei, inclusive, que foi uma médica que ela fez um trabalho a respeito de... da importância da presença do médico em uma unidade de saúde, né? E aí, assim, ela fez a exposição dela e eu percebi que aquilo ficou tão polêmico, mas tão polêmico que acabou que ninguém prestou muita atenção nas outras coisas que estavam acontecendo na roda, né? E foi uma questão assim, era uma unidade de saúde, a gente tem que dar o crédito, né, para a situação. Era uma unidade de saúde que estava há muito tempo sem médico, né? e que a equipe multiprofissional estava um pouco desmotivada, né? Apesar do grupo falar assim, poxa, mas quem faz saúde é a multidisciplinaridade, né? É só um médico, né? Mas acho que ficou... Tem para todo mundo, né? É, ficou tranquilo no final. Bom, e uma coisa que aconteceu que nós... Quem esteve lá pôde visitar foi a tenda Paulo Freire, né? Nossa! Que chamou a atenção de todo mundo e que eu sei que você gostou muito. Queria que você falasse também um pouquinho sobre a tenda Paulo Freire. Então, também assim, mostrando que a simplicidade, né? Não precisa ter glamour para ter efetividade, né? Então, assim, a simplicidade da tenda Paulo Freire, né? A tenda mesmo montada no terro, né? Do Congresso, da área de Congresso. E, assim, as sete assentadas no show, em almofadas, os dois meios jogados, assim, né? E eles fizeram uma proposta de visitar as unidades, né? De levar os congressistas para conhecer alguns pontos de Fortaleza, algumas ações, né? Humanitárias em Fortaleza, que eles chamaram de falinhadas culturais, né? E foi muito interessante. Assim, no final, eles apresentaram um pouco, né? O que tinha sido visto, né? Em cada uma das ações da comunidade. E as pessoas, os congressistas, eu não participei de nenhuma diretamente, mas os congressistas foram, eles falavam com muita emoção de todos os lugares que isso tinham nido, de como eles tinham se sentindo bem, entendendo que aquilo era o correto, né? E aí, depois, o grupo da Antenda Paulo Freire fez uma roda, uma grande roda para terminar o congresso, né? Então, todas as pessoas ficaram em roda contando uma música também tão simples quanto, sabe? Eu achei muito legal. Se eu tiver possibilidade, eu vou tentar, posso? Claro, fique à vontade. Vai ser um prazer. Eu sei que ele era assim, mas, mas, escuta, escuta, o outro, a outra já vem, escuta e acolhe, cuidar do outro faz bem. Aí, depois, eles tinham mais um pedaço, eles falavam assim, cuidar de mim é cuidar do outro, cuidar do outro é cuidar de mim. Super simples. Ah, que legal. Mas, assim, as pessoas, no final, estavam todas em roda, você viu todo o pessoal que estava nesse grande salão, né? Em roda, muito emocionadas, porque é isso, é cuidar do outro, né? Nossa, muito obrigada, Vita, pela sua, esse pequeno canto, mas que leva a nossa ideia, né? Eu queria tanto, eu até tentei pegar, né? A letrinha inteira, não consegui. Se, de repente, o pessoal da rede de saudade vai conseguir o autor lá na música. Vou pedir, vou pedir para a equipe de produção procurar e colocar no nosso site, no nosso link. Bom, para finalizar, eu queria que você fizesse um pouco do balanço mesmo, né? O que que você, bom, viu, é assim, a gente volta revigorada, né? E quando você chega, muitas ideias aparecem. O que que você traz na sua bagagem para o Hospital Cachoeirinha, dessa oportunidade que você teve de estar lá no Revenil? Eu acho, essas questões do S.T. Amores, eu acho que é muito importante você sair de dentro da unidade, tentar fazer uma ação na comunidade para poder fazer esse link, né? Compartilhar saberes, porque não é só o médico que sabe, não é só o psicólogo que sabe, o usuário também sabe, a escola também sabe. Então, trocar saberes, isso é fundamental. e tal. E uma outra questão que me chamou muita atenção foi assim, numa das horas de conversa, teve uma equipe falando do atendimento de gestantes de alto risco. e ela dizendo, não, não era, era um trabalho de primeiras inséticas, agora não lembro, de primeiras inséticas. E assim, aquilo me chamou a atenção porque eu falei, puxa, a gente faz lá, né? Ela está divulgando uma coisa aqui que a gente faz lá há tanto tempo, né? Então, isso também é uma coisa para a gente prestar atenção. Que nós temos muitos trabalhos em São Paulo, porque São Paulo, né? Tem bastante acesso para a informação, tem muitas unidades de saúde, tem conhecimentos importantes que devem ser divulgados, né? E às vezes a gente, um pouco, porque acham, ah, mas acho que isso aí não é um trabalho, não é uma coisa que deveria ser apresentada como um trabalho. Não, é assim, sabe? Tem coisas que estão começando em outros lugares. A gente imagina, sei lá, no interior de Minas Gerais, quanta coisa São Paulo tem para ensinar, né? Então, eu acho que assim, de... o que eu acho, do balanço que eu trago, assim, não é mais como um conselho das pessoas não serem tímidas na apresentação de seus trabalhos. Coloca no papel, encaminha para o Congresso, sabe? O que eu via, coisas assim, simples, né? ganhar em termos de fotografia, em termos de... Às vezes a gente fica pensando assim, ah, não, não é tão elaborado, não vamos mandar. Vamos sim, acho que é compartilhar saberes mesmo. Tem muita coisa que a gente pode aprender, mas também tem muita coisa que a gente pode ensinar. Terezinha, eu compartilho muito dessa sua opinião. É a primeira vez que você vem a esse programa e eu sempre coloco isso para os entrevistados e também até pelo que chega aqui para a escola, né? A gente tem uma grande produção. Hoje nós estamos falando de 82 mil trabalhadores, nós estamos falando em mil unidades de saúde do município e é uma produção técnica e científica bastante grande que a gente, às vezes, por achar que a rotina não valoriza, né? Então, é muito legal ouvir esse seu depoimento e fica o convite para quem está me assistindo, né? É verdade. Que a gente possa, de fato, poder escrever. e você sabe que uma das nossas metas e se você não sabe vai ajudar é ter um congresso de saúde pública da Secretaria Municipal de Saúde, né? Nós iremos fazer esse ano, mas como em função de várias atividades, né? Até a própria Copa, enfim, a gente vai fazer no próximo semestre, no primeiro semestre de 2014, 2015. E esse ano a gente já vai soltar o edital com as regras da participação, dos trabalhos a serem apresentados. E eu gostaria que você fosse aí uma grande incentivadora lá do seu conselho. Ah, com certeza. Com certeza. Bom, eu agradeço muito por aí a sua participação e passo então para as suas palavras final. Bom, Laura, eu te agradeço, como eu te disse, para mim foi um prazer que eu fui convidar e poder lembrar um pouco do que a gente viveu. Que, sei lá, que fico assim como um disfarador, né, para algumas pessoas que de repente estão com alguma ideia e aí... Ah, mas eu acho que não. Não, acho que sim. Acho que sim. Acredite, né? E vamos ver se a gente consegue fazer um SUS melhor. Com certeza. Super obrigada, Terezinha. Eu conto muito com a sua participação, com essa sua disponibilidade e simpatia para que a gente possa cada vez mais provocar os nossos profissionais para que eles possam fazer a sua escrita. Nós temos agora aqui na escola também um curso de escrita científica, né, para incentivar as pessoas. Às vezes as pessoas também ficam tímidas. Ah, eu não sei como é a melhor forma de escrever. Então a gente tem feito isso num primeiro momento que a gente fez agora. Teve profissionais do Casteirinha que também estiveram aqui presentes. Nós vamos ter mais duas cursos ainda este ano com essa temática. Então fica o convite aí para que você incentive a sua escrita do Casteirinha. super obrigada. Obrigada a você. Eu espero que vocês tenham gostado deste programa compartilhando conhecimento que apresentou mais uma profissional a Terezinha do Hospital Casteirinha Terezinha da Luz Alves Alveiro que é assessora administrativa do Hospital Municipal Maternidade da Escola Casteirinha que teve a oportunidade de apresentar o seu trabalho lá no Rede Unidas e que hoje nos presenteou com esse belíssimo programa. Eu espero você no próximo programa compartilhando conhecimento sempre lembrando que nós estamos aqui à disposição através do canal profissional do seu e-mail canalprofissional arroba prefeitura .sp.gov.br ou nos telefones no 3044 2975 afinal de contas essa TV é feita por você e para você portanto participe conto com você até a próxima segunda-feira e aí e aí Legenda Adriana Zanotto